E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis e você está assistindo o canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um episódio de Prototipando. Prototipando nada mais é do que um quadro onde a gente fala um pouco sobre dicas de como você deixar os seus protótipos ainda mais profissionais. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre papel. Não, não é esse aqui. Muitos de vocês provavelmente vão fazer jogos com cartas. E cartas estão presentes em praticamente todos os jogos. Praticamente todos. Tem um que o outro assim que não tem. Eu estava tentando lembrar algum agora. E para isso a gente tem que estudar qual que é a melhor relação custo-benefício para tamanho de cartas e quantidade de cartas. Então, quer ter umas dicas legais de como a gente preparar os nossos baralhos de cartas nos nossos protótipos e PNPs? Então fica aí depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club. Diversão inteligente. Muito bem, pessoas. Então, basicamente a nossa folha base é a folha A4, certo? Isso aí você pode imprimir na sua casa, você pode imprimir na gráfica, pode imprimir praticamente em qualquer lugar. A folha A4 tem mais ou menos 297 milímetros, ou seja, quase 30 centímetros. Um pouquinho menos que aquela sua reguinha tradicional. E de largura ela tem 21 centímetros, né? 210 milímetros. Eu praticamente, particularmente, como eu gosto de trabalhar com impressão, a gente usa principalmente milímetros, porque número com vírgula é um saco. Bom, quando você vai imprimir na gráfica, o ideal não é usar a folha A4, e sim A3, que ela é o dobro da A4, como se fossem duas A4 lado a lado. Então ela vai ter, em vez de 21, 42 centímetros, ou 420 milímetros. Existe um outro tamanho de papel, que se você vai imprimir, por exemplo, em adesivo, né? Você compra aquelas etiquetas adesivas, que é o papel todo adesivo para imprimir em casa, ele também é o papel carta. O papel carta é um outro tamanho de papel, que ele é um pouquinho mais largo que a folha A4, só que é um pouquinho mais baixo, ou menos comprido. Enfim. Bom, definindo mais ou menos o tamanho da mídia, né, do papel que você vai usar, a gente também tem que definir o tamanho das cartas. E aí entram alguns detalhes muito importantes. Primeiro, se você está fazendo um protótipo, ou seja, é um jogo que, na verdade, não vai ser o jogo final, não é um print and play que você vai utilizar para jogar com as pessoas, é uma versão de demonstração do jogo, você pode usar o tamanho das cartas reduzidas. Obviamente, com o jogo final, a carta maior, a carta estándar, vamos dizer assim, ela tem uma experiência melhor, o usuário tem uma experiência melhor com ela. Mas, para um protótipo, para uma versão de teste, você pode reduzir o tamanho da carta, né? E aí, você consegue aproveitar ainda mais o papel e gastando um pouquinho menos também. Bom, os tamanhos de cartas mais simples são os tamanhos estándar, que é o tamanho de Pokémon e mais várias. O tamanho estándar, ele é de 63 milímetros de largura por 88 milímetros de altura. Esse é o tamanho mais simples de você achar sleeve, por exemplo. E aí, uma dica muito importante. Quando você está fazendo o protótipo, não se preocupe em fazer cartas com verso. Existe uma coisa que eu gosto de chamar de shield, que nada mais é do que um sleeve que tem uma cor na parte de trás. Ele é muito usado em card games, card games competitivos, que a pessoa fica muito melhor de embaralhar, enfim. Então, se você quer fazer com baralhos diferentes, você pode usar esses shields de cores diferentes para o seu protótipo. E você vai gastar metade do que você gastaria normalmente, porque aí você vai ter só um lado de impressão e não dois. Outro tamanho que é muito interessante é o tamanho padrão americano, ou padrão USA, EUA, sei lá. O padrão americano tem 56 milímetros de largura por 87 milímetros de altura. É uma carta um pouquinho mais compridinha e mais estreita do que a carta estándar, certo? E qual que é a principal diferença entre elas? Você vem me perguntar, jovem padrãoã. Muito simples. Nessa folha A4 que a gente estava falando aqui, a gente consegue colocar até nove cartas standard. Mas, a carta padrão americano a gente consegue, assim, colocar dez cartas. Ou seja, a gente consegue ganhar uma carta a mais por folha A4. E eu digo que essa diferença fica ainda melhor quando você está falando de folha A3, que é o dobro. Teoricamente, você conseguiria fazer 18 cartas tamanho A, tamanho standard, e 20 cartas tamanho padrão americano. Só que, a carta tamanho padrão americano, elas cabem 21 cartas na A3. Ou seja, ainda mais otimizado no espaço, porque você consegue fazer três linhas de sete cartas. Então, você consegue aproveitar ainda mais o espaço e conseguir imprimir mais cartas na mesma quantidade de folhas. Resumindo, então, padrão americano, a gente tem uma carta um pouquinho mais estreitinha, mas um pouquinho mais alta. E a gente consegue 21 cartas numa folha A3 imprimindo na gráfica. Tamanho normal, standard, padrão, tamanho simples, que tem shields coloridos, por exemplo, que tem sleeves mais facilmente, a gente consegue imprimir 18 cartas numa folha A3, né? Isso, obviamente, na gráfica. Então, se você quer quantidade, você vai na tamanho Estados Unidos, tamanho americano. Se você quer mais diversidade de sleeves, de shields, você vai no tamanho standard. Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês. Mas, lembra que eu falei das cartas mini? Isso é uma dica que eu consegui lá com o meu amigo Rodrigo Rego, que nos seus protótipos ele economiza fazendo as cartas um pouquinho menores. Se você vai fazer no seu jogo final cartas pequenas, atente-se a ter cartas com poucas informações. Por exemplo, Catan. Catan a gente usa os recursos com cartas pequenas. E essas cartas, a única informação que elas dão é qual o tipo de recurso, por mais que tenha uma arte mais elaborada ou não. Um outro exemplo de jogo que usa cartas pequenas na mão do jogador é o próprio Ticket Ride, onde a gente tem as cartinhas de bilhetes, que também só tem uma informação, que é a cor do bilhete, a cor do trenzinho, do vagãozinho. Então, se você vai fazer cartas pequenas para o seu jogo, tenha pouquíssima informação, porque ter cartas pequenas na mão pode ser usável, pode ser útil na experiência do usuário, só que não pode ter tanta informação, porque aí ela vai ficar meio meio dia ali e tal. Se você está fazendo um jogo estilo Terraform em Mars, por exemplo, que tem várias informações de custo da carta, de pré-requisitos, de efeitos, de combos e etc. e tal, você não vai poder utilizar cartas pequenas no seu produto final. Então, se você quer fazer o seu jogo, o seu protótipo final, o seu produto final com cartas standard, você pode usar metade do tamanho para caber o dobro de cartas na folha, certo? Então, você pode usar o tamanho 45 por 63, que aí vai ficar mais ou menos do mesmo padrão, você pode fazer a mesma arte, que ela vai ficar com a mesma proporção. Não é um tamanho que existe deslíveis, então seria somente para o seu protótipo, ok? Já se você quer fazer o seu produto final com o tamanho padrão americano, você pode usar cartas com padrão mini americano, que vai permanecer basicamente a mesma proporção também. Você pode usar a mesma arte, só esticar ela para esse tamanho, que vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Terminando então esse vídeo, minha dica para você imprimir as suas cartas com papel, é o papel couché. A gramatura não pode ser muito baixa, não pode ser muito menos do que 250 gramas, tá? O ideal mesmo é você achar uma gráfica que imprima 300 gramas, certo? Que aí é show de bola para cá, toca perfeito. Se for cartas pequenas, gramaturas um pouco menores ainda que funcionam, né? 210, 250 já está bom. Agora, cartas maiores, quanto maior for a carta, você vai fazer uma carta de Dixie, de tarô, né? Grandona, tem que ser uma gramatura alta, não tem jeito, certo? Bom, espero que vocês tenham curtido aqui mais ou menos as dicas, a gente está falando aqui mais ou menos sobre espaço, né? Sobre tamanho de cartas e no próximo vídeo a gente vai fazer passo a passo de como montar um layout de cartas. Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar dois PDFs para você, um deles com tamanho standard e um com tamanho americano, certo? Tanto para a folha A4 quanto para a folha A3, para você montar aí o seu layout de cartas e você mesmo imprimir na gráfica aí, para ficar bem bacana. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Vamos continuar trocando mais figurinha, trocando mais conhecimento para deixar os nossos protótipos, os nossos print templates cada vez mais profissionais, cada vez mais bonitos. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever agora, certo? Já deixa o seu like aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e por curtir, né? Por estar aqui presenciando, colaborando com esse conteúdo que a gente ama criar para vocês. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho